A CIDADE NO BRASIL 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 de algumas pessoas que gaguejam a levarem por diante os seus projetos de vida, criando injustiças e agravando problemas. A gagueja é em si um problema que permanece invisível aos olhos da nossa opinião pública. Parece haver um duplo silenciamento e uma dupla desqualificação das pessoas que gaguejam, na voz e epistémica, desempossados da capacidade de falar, ou de falar de uma forma correta, e da capacidade de mobilizarem conhecimentos que deem um sentido às suas experiências de gaguejar, que lhes permita, quer enquanto indivíduos, quer enquanto Associação Portuguesa de Gagos, intervir no espaço público, tornando visível a gagueja enquanto um problema que o coletivo da sociedade pode e deve intervir. A história da gagueja e das pessoas que gaguejam estava assim ainda por contar. E para contar essa história, quisemos partir das experiências de quem gagueja, e depois fortalecer e tornar robustas essas histórias, essas narrativas, através da apropriação do conhecimento e de informação científica. Como? Criando e dinamizando um conjunto de espaços que permitissem o contato e o diálogo, as relações entre pessoas que gaguejam, entre terapeutas da fala, entre psicólogos, linguistas, familiares, professores, médicos de clínicas geral, mas também geneticistas, médicos neurologistas, pedopsiquiatras, todos aqueles que de alguma forma vivem e convivem ou trabalham com gaguejas e com pessoas que gaguejam. Foi assim prestado apoio na organização de grupos de autoajuda, que reúnem mensalmente neste momento em Coimbra, no Porto, em Lisboa, na facilitação de dois fóruns online que contam neste momento com mais de 400 participantes, na organização desde 2011 de várias Jornadas Nacionais sobre Gaguejo. No seu conjunto, estes passos visam levar uma indagação coletiva que procura responder à questão afinal o que é a gaguejas, através de um diálogo construtivo, num ambiente de aprendizagem mútua, onde interagem diferentes conhecimentos e experiências sobre a gaguejas, produzindo uma narrativa sobre ela, mapeando zonas de ignorância, identificando questões problemáticas, prioridades de intervenção e identificando possíveis rumos a seguir. E o que conta essa narrativa? Conta algumas histórias de sucesso, claro está, mas conta igualmente muitas histórias anónimas de um sofrimento raramente assumido, de solidão e de incompreensão de quem se sente gague no mundo de fluentes, de quem vive o estigma de não saber falar no mundo onde aparentemente todos falam bem, de quem vive no constante receio de ser apontado, ridicularizado, ignorado, menorizado por não saber falar como os demais, de quem está cansado de ser acusado por falar assim, por ser atabalhoado ou preguiçoso e não fazer o esforço para falar de outra maneira, por não saber falar devagar, por não pensar antes de falar, por não pensar de todo, por ter algum trauma, por ter algum problema psicológico, por ser demasiado ansioso. Histórias de quem lentamente e de forma trágica interiorizou estas acusações e acreditam nelas. E por isso conta histórias de quem deixou a gaguez tomar conta da sua vida, colonizar todas as esferas da sua existência, abdicando de sonhos, de ambições, de percursos de vida, devido a gaguez. Por não se sentir capaz quando muitas vezes tinha todas as capacidades para o fazer. Histórias de quem, não apenas nos grandes momentos, mas nas pequenas conversas do dia-a-dia, deixou de dizer alguma coisa, de transmitir uma ideia por medo de gaguejar. E desse modo, deixou de se realizar enquanto pessoa, adiante, enquanto indivíduo. De quem foi criando uma zona de conforto, onde o risco de exposição a qualquer situação de comunicação e de possibilidade de gaguejar foi reduzido ao mínimo. Criando uma armadilha opressora, deixando de viver o que poderia viver, deixando de realizar tudo o que poderia realizar, deixando, em última instância, de ser o que potencialmente se poderia vir a ser, tornando-se um projeto de existência que nunca se conquistou. E tudo isto por medo de gaguejar, por medo de, ao gaguejar, ver nas reações dos outros confirmados os seus piores receios, os preconceitos, os estereótipos. E são inúmeras as histórias de pessoas que deixaram de ir a uma simples entrevista de emprego por receio de serem recusados por gaguejar. Ou que foram entrevistas de emprego, mas em que o esforço feito para se esconder que se gaguejava foi tanto que acabaram por não dizer quase nada, limitando-se a responder apenas sim e não, não tendo revelado de si o suficiente para serem considerados com um perfil relevante para o posto em causa. Ou pior, que acabaram mesmo por ver confirmados os seus piores receios e foram recusados por gaguejar, apesar de gaguejar não ser sequer relevante para o desempenho das funções em causa. E nestes passos, paralelamente a estas histórias, começa-se também a colocar em causa e a problematizar um conjunto de pressupostos. Afinal, o que é que é falar bem? Será falar bem falar fluente? Ou será bem mais do que isso? As ciências da comunicação e a de terapia da fala têm-nos dito que o sucesso ou o insucesso em um ato comunicativo está muito longe de se limitar à capacidade de articular um discurso fluente e está mais próximo da capacidade de transmitir uma mensagem dizendo respeito ao conteúdo dessa mensagem e à capacidade de apresentar esse mesmo conteúdo de uma forma que seja inteligível para os seus interlocutores. Envolvendo, obviamente, uma forte componente de linguagem não-verbal essencial para estabelecer a ligação com os nossos interlocutores. Por outro lado, a terapia da fala e a linguística têm-nos revelado que não há ninguém 100% fluente ou 100% não-fluente não havendo uma dicotomia entre fluência e não-fluência em que se é uma coisa ou se é outra. Há sim uma linha contínua entre estas duas abstrações na qual cada um de nós se posiciona de forma diversa nela oscilando dependendo da situação comunicativa e na qual dá para perceber que indivíduos ditos fluentes têm episódios de disfluência e que pessoas que gaguejam têm longos momentos de fluência. E estes conhecimentos e estas discussões feitas nestes passos têm contribuído para desafiar as convenções do que é que é considerado falar bem, normal e o que é que é falar mal ou diferente. Problematizando assim o que deve ser considerado como a normalidade do ato de falar procurando provar que existe uma diversidade de tempos e de ritmos e que o sucesso no ato de comunicar comporta múltiplos níveis de fluência e de disfluência. Nos últimos anos, a genética, as neurociências e a imagiologia têm feito avanços extraordinários na compreensão das causas da gagueja. Têm conseguido demonstrar que há uma base genética e neurológica para ela. Isto deita por terra qualquer associação entre gaguejas e traumas psicológicos. Havendo esta base genética e neurológica a pessoa não tem culpa por gaguejar nem gagueja por ser atabalhoada ou preguiçosa e não se esforçar o suficiente para falar bem. A gagueja também não está associada a uma personalidade mais nervosa e sensível. Por isso, dizer a alguém que gagueja para ter calma não vai verdadeiramente ajudar. Pois ela não gagueja por estar ansiosa ou nervosa e muitas vezes ao contrário. Pois fica nervosa só de pensar que pode vir a gaguejar. Estudos em imagiologia têm mostrado que há indivíduos que gaguejam as zonas de processamento auditivo e de produção de fala situadas no hemisfério esquerdo funcionam um pouco abaixo da média e que é o esforço de compensação corretiva feito pelas mesmas zonas no hemisfério direito que faz com que se produza esta disfluência discocursiva. Outros estudos revelaram que uma intervenção precoce em crianças que gaguejam por um terapeuta da fala pode corrigir esta situação e eliminar a gagueja devido à neuroplasticidade que os seus jovens cérebros ainda têm. O mesmo já não acontecendo com tanta facilidade em adultos em que já houve uma estabilização e uma cristalização desse movimento com repensatório. Daqui um ponto a destacar é que esta compensação interhemisférica faz parte da neurodiversidade própria dos nossos cérebros e não corresponde a nenhuma lesão cerebral e afasta igualmente a associação de gaguejas a capacidades intelectuais reduzidas. Estes conhecimentos são extremamente valiosos quando articulados com experiências partilhadas entre as pessoas que gaguejam pois, por exemplo, se por um lado revelam a importância que uma intervenção terapêutica precoce pode ter por outro, dão conta de inúmeros episódios de pais de crianças que gaguejam a quem foi dito por profissionais médicos para esperarem mais uns anos pois pode ser que passe com a idade perdendo assim uma oportunidade única para fazer uma intervenção bem sucedida ou ainda através dos também inúmeros relatos de pessoas que gaguejam de casos de diagnósticos errados a quem o médico de família receitou ansiolíticos durante anos a fio desnecessariamente pois confundiu gaguejos com sintomas de ansiedade. E estes são apenas dois exemplos de problemas ou de áreas de intervenção que foram identificados. Um outro exemplo, e tendo em conta a quase impossibilidade de eliminar uma gagueja em adultos é o facto de com bastante apreensão se ter assistido à multiplicação de relatos de adultos que frequentaram durante anos a fio de terapia da fala a fazer exercícios de respiração e de fala numa expectativa impossível de uma cura. Saltando muitas vezes de terapeuta em terapeuta acumulando sentimentos destrutivos, de frustração, de culpa de desânimo e revolta com consequências trágicas para a sua autoestima e com episódios de depressão severas associados a uma autoestigmatização. Desta forma, nestes passos, foi também realçado a importância de retrabalhar em articulação com a própria comunidade de terapeutas da fala com o objetivo de uma maior consciencialização destes profissionais, da importância de uma gestão correta das expectativas das pessoas que gaguejam quanto ao processo terapêutico e, por outro lado, da importância de uma definição realista dos objetivos possíveis de alcançar com a terapia da fala. Possivelmente, a maior aprendizagem que se fez nestes passos de diálogo foi a ideia de que mais importante do que deixar de gaguejar é muitas vezes aceitar que se gagueja e que se pode construir uma vida rica e plena, apesar disso. E acreditem que isto, para quem gagueja, não é uma realização assim tão fácil. O que estes passos de diálogo e envolvimento intenso entre conhecimentos experienciais do cotidiano de quem gagueja e dos vários conhecimentos da ciência que criaram foi a possibilidade das pessoas que gaguejam poderem promover uma discussão ampla sobre os seus problemas e percepções comuns, sobre as idiosincrasias e singularidades de quem gagueja, refletindo sobre o que significa, afinal, gaguejar e viver com um gaguejo, atribuindo assim novos sentidos às suas experiências. Permitiu ainda uma percepção de gaguejo já não como um trágico problema individual e do corpo privado, do íntimo, que se vivia de forma sofrida e envergonhada, mas enquanto um problema coletivo com uma dimensão social e política sobre a qual se pode agir. Permitiu uma gradual consciencialização das pessoas que gaguejam e a sua transformação de vítimas silenciadas em atores responsáveis, dotados de uma identidade positiva e emancipada, que através da Associação Portuguesa de Gagos, da sua organização, busca exercer o seu direito a gaguejar, mas em que igualmente reivindica a melhoria da capacidade de resposta das nossas instituições face aos seus problemas e às suas dificuldades. Ao mesmo tempo que começa a desenvolver uma forma de ativismo científico e terapêutico, buscando alianças estratégicas com instituições de ensino e de investigação em Portugal, com o objetivo de melhorar o conhecimento existente sobre a gagueja e procurar desenvolver e aperfeiçoar soluções terapêuticas que ajudem aqueles que mais sofrem com gaguezes particularmente severas e incapacitantes. E este foi apenas um exemplo do que pode ser um outro papel da ciência nas nossas sociedades, produzindo não apenas inovações para o mercado, mas trabalhando com as nossas organizações e com as nossas comunidades para produzir saberes que fortaleçam a nossa cidadania e ampliem as nossas possibilidades de ser, que possibilitem um exercício da democracia mais robusto e mais informado e em que a inovação não se traduza tanto num crescimento do PIB, mas no nosso crescimento enquanto seres humanos e enquanto humanidade. Obrigado. Aplausos